Bem-vindo ao Wine Actors, o programa que mostra os atores do vinho pra você. Hoje nós temos uma entrevista bárbara com um dos sommeliers que eu mais admiro no mercado, que faz seu serviço com competência e descontração, sem aquela pose toda que antigamente tinha o sommelier parecia um marquês. Não precisa nada disso, gente, pra fazer um bom serviço. Então sugiro a você abrir seu vinho, pega a taça que você quiser, tome o vinho que você quiser, enquanto roda a nossa vinheta e volta aqui. Léo Reis, obrigado, bicho, por ter aceitado o meu convite. Saúde. Saúde. Ô Léo, queria começar perguntando, você hoje trabalha lá na Enoteca San Vansan, que só trabalha com vinhos naturebas, esses vinhos orgânicos, biodinâmicos, naturais, e vocês, eu sei que vocês já têm uma grande carteira de clientes traquejados, que chega lá e já te conhece, que é amigo da casa e tal. Mas tem também o cliente ressabiado, que não conhece. Como é que é essa abordagem? Queria muito falar hoje da profissão de sommelier, do seu dia a dia, da abordagem, como atender um cliente. O cliente normalmente tem medo de sommelier, porque está recebendo golpe de todo tipo, o cara vem oferecer um vinho, depois já empurra o vinho e já cobra o vinho, o cara fica sem graça, não sabe como se comportar. Como é que é a sua abordagem para um cliente que você não conhece, que nunca foi lá? Como é que se faz isso? Bom, primeiro, existe sim um medo do cliente novato, o cliente que vai a primeira vez no restaurante e não conhece o sommelier, não conhece o sistema da casa. ele fica assim com o pé atrás, porque normalmente é comum oferecer o vinho só porque é mais caro, é comum oferecer o vinho. Ainda existe isso? Existe bastante. Oferecer o vinho porque precisa vender, oferecer o vinho porque existe promoção, existe uma taxa que se ganha. Promoção para o restaurante, não para o cliente. Não, para o restaurante. Muitas vezes nem é para o restaurante, é para o sommelier, que é pior ainda. Então, o sommelier está enganando o cliente e o restaurante. Ele está vendendo por... Não tem caráter. Não, sem caráter nenhum. Então, eu acho que tem que tomar um pouco de cuidado, tem que se apresentar, tem que falar um pouco como a casa funciona, se tratando de como a enoteca, como a gente trabalha. Tem que tomar um pouco de cuidado também porque existe muita diferença entre esses vinhos. Existe o orgânico, o biodinâmico e natural, que a gente chama de naturebas, de forma carinhosa, que ele é muito diferente, que vai tirar o consumidor da caixinha, vai apresentar sabores e aromas muito diferentes do que normalmente ele conhece. Do que ele considera um bom vinho. Exatamente. Então, quando eu vou oferecer um vinho com essa proposta da enoteca, eu vejo se é a primeira vez que o cliente vai beber aquele vinho e tento oferecer algo que não seja tão diferente, que não seja tão fora daquilo que normalmente ele conhece. Então, pergunto o que ele normalmente bebe, pergunto o que país normalmente ele prefere e com algumas perguntas ali eu consigo identificar como eu vou atender melhor aquela pessoa. E ele, de um modo geral, ele indica uma faixa de preço para você ou não? Não. O brasileiro tem... Tem vergonha. É, o brasileiro tem vergonha. É uma coisa que facilita bastante se o cliente chega... Você também não pergunta. Você se sente sem graça de falar que faixa de preço o senhor gostaria? Pergunto para a maioria, mas também eu percebo quando o cliente vai ficar sem jeito se eu fizer essa pergunta. Então, eu mostro na carta algumas opções e ele escolhe o que ele tiver mais confortável. Às vezes tem um camarada querendo impressionar a garota, querendo impressionar a amiga ou o amigo e quando se fala em valores deixa a pessoa um pouco desconfortável. O cara dá uma engolida a seco. É, então eu não estou ali para isso, para fazer ele engolir a seco. Então, tem que tomar um pouco de cuidado com essa questão. O Léo, eu gosto muito da descontração, que é uma coisa que vem do Ramatiz lá e que você tem e que tem todo o perfil da Enoteca. Eu gosto muito porque isso remete aos bistrôs parisiense, aos bares de vinho de Barcelona, aos lugares transados internacionais, que o sommelier é um cara comum. Ele é igual a todo mundo que está lá, não tem aquela pose, aquele fraco. Eu me lembro, você deve ter visto pouco disso, mas eu vi muito em São Paulo. O sommelier era um cara que parecia um conde, um barão. Ele vinha todo impostado. Hoje, você chegando... Quando você vai conversar com o cliente e ele percebe que você não tem toda essa postura, que é uma postura que intimida mesmo. Você vai falar com o cliente com palavras que ele não entende. Muitas vezes, eu percebo que muitas vezes... O cara está ouvindo uma coisa que ele não sabe o que é. Ele não sabe e não está confortável em ouvir aquilo. Então, assim como o jeito que você se veste, o jeito que você conversa com o cliente na mesa, essa forma mais informal que a gente faz na Enoteca, deixa as pessoas muito mais à vontade para perguntar algo que em outros lugares ele ficaria com vergonha. Entendi. As pessoas não só se vestir, mas as pessoas têm que falar do vinho de uma forma mais simples, descomplicar um pouco mais esse tema para que a pessoa entenda e não tenha vergonha de perguntar algo que olhando para uma pessoa... Um cara todo formal, ele fica sem graça. Fica sem graça. Ele fica na situação do ignorante. Exato. Ninguém quer isso. Exato. O Léo, nós já estamos acabando o programa. É muito raro. Aqui tomou um susto, é igual tomar anestesia. Quando você vê, já foi a anestesia. Então, me responde o seguinte, para a gente terminar, como é que é o dia a dia de um sommelier? Você acorda, você vai dormir tarde. Então, você acorda que horas, chega que horas, faz o quê? Como é que é a tua rotina de serviço num dia normal? Bom, se eu não organizar a adega antes de ir para casa, eu chego mais cedo para organizar a adega para o serviço do dia a dia. Mas, diariamente, é... Organizar a adega, que você chama, é conferir o que tem de cada coisa. Exato, conferir... Checar, bom, eu tenho tantos Sauvignon Blanc desse, tenho tantos... É, significa escolher os vinhos que eu vou servir em taça, conversar com a cozinha para ver o que vai entrar de novidade, para pensar no que servir para organizar. Ver os vinhos que acabaram, o que precisa entrar, apresentar para a brigada do restaurante as opções também em taça, ou uma sugestão, caso eu esteja ocupado numa mesa e ele possa... Um outro possa fazer. Exato, porque isso também incentiva muito quem está na sala. Claro. Mas, diariamente, é conversar sobre o vinho, conversar, ler sobre vinho, provar... E é isso. Legal, né? É, acorda e vai dormir pensando no vinho. Eu sei que você gosta muito dos naturebas, mas é eclético também. Sim. O que não pode faltar na tua adega? Vinho brasileiro. Vinho brasileiro, né? Vinho brasileiro. Tem muita coisa legal, né? Tem muita coisa legal. O brasileiro pensa, a maioria pensa que, por ser nacional, é inferior, o importado é melhor, não só para o vinho, para qualquer outro produto. Para tudo, é. Mas eu acho que isso tem que acabar e tem muito vinho brasileiro muito bom. É muito bom, que dá pau em muita coisa lá fora. Legal, Léo. É isso. Obrigado, viu? Gente, olha aí, você viu, esse é um mundo que a gente conhece pouco. O dia a dia de um sommelier não é fácil. Nós já entrevistamos sommeliers que largaram o salão por não ter liberdade. Hoje vocês conheceram um sommelier que tem liberdade de fazer seu trabalho com desenvoltura e do seu jeito. Então é isso. Se você gostou, continue na nossa programação e acompanhe essas maravilhas de programas que nós temos de culinária, de turismo. Fique conosco. Saúde! Música 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 Música